O suicídio, ele ainda tem muito tabu para se falar, porque as pessoas pensam que se falar vai induzir. Sendo que, na verdade, uma das poucas maneiras de a gente prevenir, e 90% dos casos das pessoas que tentaram o suicídio são preveníveis, uma das únicas maneiras é falar sobre, falar abertamente, é a gente fazer esses espaços de discussão, inclusive com os profissionais de saúde, que são aquelas pessoas que estão em contato direto com a população, que primeiro recebe essa demanda. E o intuito desse evento hoje é justamente isso, informar para prevenir.